O mundo em que vivemos é um lugar de constantes transformações. Tudo está em movimento. O jeito como enxergamos as pessoas, a política, a espiritualidade, o planeta. A tecnologia alterou radicalmente o jeito como percebemos o tempo e como lidamos com a solidão. Estamos mais próximos, mas talvez nunca estivemos tão distantes. É preciso parar, pensar e prestar atenção. É preciso fazer escolhas e seguir o caminho, mesmo que ele seja inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.